Fala, galera! Canal RTF voltando aqui em 2019. Que mês nós estamos aí, Felipe? Nem sei, maio. Mês 5, mas enfim, estamos de volta. Galera, nós ficamos um bom tempo sem postar conteúdo. Quase um ano sem assiduidade. No comecinho do ano a gente colocou um ou outro videozinho lá. Mas enfim, galera, o canal RTF está voltando. E agora, como parceria de algumas marcas, vai estar rolando uma infinidade de quadros novos. Então, por isso, inscreva-se. Clique em gostei para você ficar por dentro de tudo o que vai rolar aqui. Vai rolar muita coisa. Alguns quadros novos apresentando produtos nacionais de custo barato e boa qualidade, acessível a todo mundo, de todo lugar do Brasil. Para que possa estar mandando e recebendo por correio. Enfim, se inscreva no canal, clique em gostei. E já nos acompanhe nas redes sociais. Arroba Trindade Oficial. E o link aqui embaixo está disponível para vocês. E já dá uma olhadinha aqui. Hoje a gente vai mostrar para vocês o saco da... Gorila. Galera, muita gente compra o saco de 1 metro, saco de pancada de 75 centímetros, de 1 metro e 20, e não sabe a altura que vai pendurar. Aonde a altura que eu vou pendurar o saco de pancada vai variar com a minha finalidade do treino. Se eu for pegar um saco e vou treinar a chute, eu vou ter que pendurar ele baixinho. Mas não, eu vou treinar boxe com o saco de 1 metro. Um saco de 1 metro... Um saco de 75 centímetros. Um saco de 1 metro e 20. Eu vou treinar copos de mão. Então, vamos à altura errada? Então, galera, levando em consideração que o suporte de pancada aqui tem 2 metros e 20 de altura, e esse saco aqui tem 1 metro e 20. Esse é um saco de 1 metro e 20. Então, ele está aqui na minha altura. Tem gente que vai achar que está certo. Opa, pendurei na altura. Está na altura da cabeça. E aqui? Sendo que eu vou treinar apenas boxe, essa parte aqui fica muito mole, porque é a parte mais vazia do saco, onde toda a densidade, peso, vem para baixo. Então, pendurado errado. Eu não vou bater no saco do cara. Literalmente falando do meu oponente. Aqui já é região do quadril, não é mais região de cintura. Então, eu não tenho mais utilidade daqui para baixo do saco de pancada. Então, vamos colocar ele da altura certa? Vamos levantar esse saco de pancada, porque aqui não é onde eu bato. Aqui já é a parte de estrutura para suspender o saco. Ele vai vir com corrente. Vem com corrente a mais? Sim, na maioria dos fabricantes vão te mandar com bastante corrente. Você vai ter que adequar a sua altura. Uma maneira muito fácil de você corrigir, sem ter que cortar as correntes. Confere aí. Você simplesmente tira aqui do mosquetão. Ou do grampo, eu não sei. Cada um chama de um nome esse trem, né? Então, você mediu lá e viu que você tem que diminuir mais ou menos uns 15 centímetros. Então, 15 centímetros, se eu for colocar aqui, vai pegar aqui mais ou menos pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto elo. Então, eu vou pegar aqui, desconsidero os outros, puxo só por ele, gancho nele. Vamos lá. Para o próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. Gancho nele. Vou seguir na ordem, para não cruzar as correntes, senão fica bagunçado. Um, dois, três, quatro. Gancho nele. Um, dois, três, quatro. Gancho na quarta corrente, no quinto elo. Está aqui, encurtado. Vamos levantar para ver como é que fica? Levantei um pouco de saco de pancada e ainda não ficou no ponto. Olha só. Aqui dá para me treinar alguns golpes acertando bem no logotipo do nosso apoiador, por enquanto, Felipe. O que é? Um patrocinador em potencial? Uau. Uau. Então, aqui, eu ainda posso levantar mais um pouquinho de saco de pancada para ele ficar legal, porque aqui eu ainda não consigo usar a parte de baixo, encaixando as mãos, é atacar na linha de cintura. Aqui eu estou atacando o quadril do meu adversário. Já não pega mais no... É, ainda pega no piu-piu. Então, vamos baixar mais uma vez e vou tirar mais um elo. Só vou reduzir mais um elinho aqui. Mais um elinho aqui. Mais um elinho. Só mais um elinho. Agora está bom. Não está top, mas está bom. Poderia levantar mais um pouquinho ainda de saco de pancada, mas é um saco de 1,20m. Então, já está legal para me bater na região da cabeça e conseguindo botar bons golpes na linha de cintura. Então, aqui a altura ideal para eu pendurar um saco de 1,20m. E também um saco de 1m. Ele vai ficar um pouquinho mais curto, o saco de 1m. A altura ainda permanece mais ou menos nessa. E botar um saco de 75cm também vai ficar por aqui. Um saco de 75cm eu só trabalho da cintura para cima do meu adversário, onde eu vou trabalhar golpes ascendentes, curvos e linha de cabeça. Golpes retos. São sacos mais leves que tendem a balançar bastante. Então, tranquilo. Essa aqui é a altura ideal. Você quer saber como ter um saco de pancada profissional com menos de R$ 50? Interessante, hein? Eu já vi vídeo de cara fazendo sacos de calça jeans velha, lona de caminhão, mas que ia sair mais caro para mandar sapateiro, ninguém trabalha de graça. Enfim, diversas maneiras de fazer um saco de pancada em casa. Mas eu vou dar uma alternativa para vocês de como ter um saco de pancadas profissional com menos de R$ 50. Então, fique ligado nos vídeos. Clique em gostei aqui. Quando esse vídeo atingir pelo menos uns 1.000 likes, eu passo essa dica para vocês. Então, galera, tirando por miúdos e simplificando tudo, eu tenho que ver a altura que eu tenho, a altura da pessoa que vai usar o saco de pancada e a necessidade que eu preciso. Se eu preciso treinar chute, eu vou precisar de um saco maior. Por que existe saco de 50 centímetros, 75 centímetros, de 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e meio, 1 metro e 80? Porque tem que ver de acordo com a usabilidade do saco. O que eu vou fazer com ele? Então, se eu for treinar boxe, agora você já sabe mais ou menos os parâmetros de altura em relação a golpes na cabeça e ataques na linha de cintura. Beleza, galera? Para mais dicas, vídeos e tutoriais, enfim, tudo o que você precisa saber para levar para o seu treino, na sua academia, na sua casa, sei lá onde você está treinando, hein? Continue ligado no canal RTF. E, galera, para você que quer saber mais sobre o saco da Gorila, tem aqui na descrição do nosso vídeo informações sobre o site e links de compra e venda do produto. Gorila é um fabricante de sacos de pancada de excelente qualidade. Então, confere lá. Eu vou falar mais no review que nós vamos falar sobre um outro saco de pancada da Gorila e sobre outros produtos também da Gorila. Por hoje é só e até a próxima.